Salve rapaziada, aqui é a Razook com desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos que vamos aqui, achando e desbloqueando os personagens num vídeo super rapidão Vamos lá aqui, em Lost World tem uma garota aqui que ela tá andando bem a vontes na praia Olha aqui os modelitos dela, é a Deidre Bulman Ok, ela que aparece ali poucos minutos no comecinho, no prelúdio ali do Lost World É a mãe da garotinha que é atacada por Compsognathus, custa 40 mil Tá lá desbloqueada E vamos ver do que que ela é capaz, qual que é o talento dela, qual que é o Tegra Gatrika Espero que ela faça algumas coisas né Ela tem agilidade e ela pode quebrar a vida berrando assim ó Bem legal, personagem aí feminino bem bacaninha Pra você depois montar o seu personagem aí com as características, se você assim desejar E é isso, mais um videozinho, ah tá descalça, olha lá Mais um vídeo aí mostrando personagens do Lost World Fica ligeiro no Dez do Atalho e daqui a pouco a gente volta com vídeos mais completos né Não vai ser todos os vídeos assim que vão ser assim Curtiu não rapaz, o bagulho é louco caralho Aqui não tem relaxo não Tchau 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 Tchau